Acompanhado no ano passado, o Flávio Guilherme É você, é você, é você É Carlinhos da Rui Vai, 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 vai Vai, vai, vai Fica lá pra trás Fica lá pra trás Fica lá pra trás Vamos lá, galera do Flávio É Carlinhos Amorim É o doze do doze É o doze do doze É o doze do respeito É o doze da liberdade É Carlinhos Amorim Carlinhos Amorim Flávio Dino, grita no vento Aqui de porta em porta De casa em casa de rua em rua Vamos lá É o doze doze O doze aqui da Luiz Tumbrides No centro de interagir É o pesquisa do doze Porta em doze do dia Tá chegando a hora Tá chegando o dia Amorim Para a cruz Acorda em Teratriz É doze 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 É Carlinhos Amorim O abdinho está aqui O abdinho do doze O nosso pote do meu amor Aqui com o prefeito É Carlinhos Amorim É Carlinhos Amorim É Carlinhos Amorim É o abdinho do doze O doze O doze O doze O doze O doze Aqui na sua frente Vai parada Vai parada Vai devagar Vai devagar Vai 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 É doze É um doce, é carinho seu lorim, é um doce, é carinho seu lorim, é um doce. É um doce, é carinho seu lorim.